Meu bem, meus cabelos não devem servir Vai impedir o nosso amor Oh meu bem, a dor da minha pele também Não vai impedir o nosso amor Ei, ei, diga pros seus pais que nada queremos Diga pros seus pais que não vão me incomodar Nós não queremos precisar desse nosso amor Ei, ei, já que podemos sustentar A demanda criminalidade As pessoas se trancam em suas casas Botam a segurança nas vias públicas E mesmo a polícia pode impedir Às vezes a polícia entra no jogo A gente precisa de um super-homem Que faça mudança imediata Tchau, 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 tchau E mesmo a polícia pode destruir Certas manobra organizadas Tanta violência na cidade Só que é tanta criminalidade Tanta violência na cidade Só que é tanta criminalidade A lua não é mais A lua não é mais dos namorados Os velhos já não cumprem mais as praças Tchau, 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 tchau Hoje mesmo a polícia pode destruir Certas manobra organizadas A lua não é mais dos namorados Os velhos já não cumprem mais as praças E quem se aventura pode ser a última E quem se apelida pode ser o fim Valeu, minha banda Não, tudo um dia vai passar Sei que tudo um dia vai mudar Ah, 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 ah Negro tem cultura Para o progresso da nação Outro negro tem direito Isso é especial Lila, sim, você foi Um grande amor na minha vida Lila, sim, você foi Um grande amor na minha vida Mas o destino nos afastou Destruiu todo o nosso amor Mas o destino nos afastou Destruiu todo o nosso amor Não sei como isso aconteceu E lá você foi embora e nem disse adeus E lá você foi embora e nem disse adeus Hoje eu morro de saudade Que mora nessa cidade Onde ela mora também Se eu mereço o seu perdão Toda sua permanência Meu coração não dispensa Meu coração não dispensa Me lá quem me dera Se eu tivesse sua presença Me lá quem me dera Se eu tivesse sua presença Hoje eu morro de saudade Que mora nessa cidade Que mora nessa cidade E lá você foi embora e nem disse adeus E Deus enviou todo o céu Pra fazer a libertação Como é que é? Como o sangue é o mesmo sangue Como o negro é o nosso irmão Oyo, oyo, oyo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.